Olá, sou a Maria Cecília e estou direto aqui do último dia do congresso. Estou com a Adriele, que é da enfermagem e ela vai contar pra gente o que ela está achando desse último dia e as expectativas para o próximo ano. Bom dia, esse ano a gente começou com um nível muito bom. Hoje o último dia está sendo um dia muito importante, a gente vai ter uma palestra de coach, que é uma novidade do mercado da enfermagem. E assim, as pessoas estão crescendo e desenvolvendo muito nessa área. Antigamente não era uma coisa muito falada, muito vista e o congresso esse ano conseguiu trazer essa novidade. Pra gente está sendo um primordial. O número de público também vem aumentando bastante ao longo do congresso e eu estou muito satisfeita com tudo que eu vi até agora. Muito obrigada, obrigada e voltamos com mais entrevistas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Reino de Deus Amém.